Boa noite, senhor presidente. Eu queria cumprimentar agora o presidente Márcio do Sindicato do Magistério, o presidente Joel do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e colocar aqui que uma hora as pessoas aprendem a trabalhar, nem que seja no último ano do segundo mandato de vereadora. Aprender como que funcionam os prazos dentro dessa casa, porque quando estava na Comissão de Constituição e Justiça, não respeitava prazo nenhum. Ali definia, ela escolheu o que era constitucional ou não. Agora, voltou faz uma semana, mas nessa uma semana já está tentando causar aqui dentro, segurando, querendo colocar algumas coisas para que esses projetos não andem. E é dever de todo vereador questionar. Todos têm. Só que também não pode esquecer que todos os projetos na legislatura anterior do ex-prefeito primo dela não questionou nada. Votou muita coisa sem saber. Inclusive, as contas do ex-prefeito estão aqui por causa de uma lei que foi aprovada nessa casa aqui e que ela nem sabe explicar. Então é importante colocar isso aqui, que uma hora tem que aprender a trabalhar, nem que seja no último ano do segundo mandato. Colocar também que essa questão da iluminação pública já foi discutida várias e várias e várias vezes aqui por muitos vereadores. Foi protocolado requerimento, indicação, ofícios. Esse é um processo que estava na justiça. E podem questionar, ah, mas você quer que eu cobre? O contrato foi assinado dois dias antes de encerrar o mandato em 2020. Mas existe um processo de licitação que você pode ir acompanhando. E essa casa, nesse mandato, está fazendo isso. Inclusive, eu e mais dois vereadores, a gente entrou com uma denúncia a respeito de uma obra que está causando muito problema e transtorno para a população. E aí já virou inquérito civil. Porque a gente vai acompanhando os processos. A gente entra no portal da transparência, apresenta os questionamentos. Tem prazos, devem ser respeitados. Mas que bom, né? Fico feliz em saber que ela aprendeu a trabalhar no último ano do segundo mandato de vereadora. Obrigada. Boa noite. Quarta, vereadora. É, pode usar. Estou falando em relação à questão ao qual citei na tribuna. A vereadora até se justificou. Até então, não sei se a vereadora reparou na fala que eu estava utilizando. Ao qual eu parabenizei pelas informações pedidas. Mas não precisa esperar até o último dia da próxima sessão para pedir. Se surtiu dúvidas, pode pedir no outro dia. Está dentro do prazo, está. Mas iluminação pública, a população está clamando por isso. Iluminação pública, a população quer que mude o quanto antes para uma iluminação mais clara na nossa cidade. Então, não vamos esperar até o último dia para solicitar informações. Porque é muita estranheza. Não sei se a vereadora só vem de segunda a segunda na Câmara, de segunda e na outra segunda para protocolar os requerimentos. Mas na terça-feira já poderia ter solicitado as informações ao qual necessário, se ficou com certa dúvida. Como os vereadores aqui já falaram, na época que foi assinado o contrato da iluminação milionária do ex-prefeito, não teve questionamento. A audiência pública, que eu não fiquei sabendo, e muitos não ficaram sabendo, que foi feita a troca de caixa, porque precisava ser feita, porque foi feita uma PPP, ao qual foi aprovada na legislação passada, podendo fazer essas parcerias público-privadas. Mas, na época, o contrato milionário não questionou. Agora, como outro vereador comentou ali, praticamente são 10% o valor que a prefeitura vai gastar para trocar a iluminação de LED do valor inicial, vereador. Porque, com o tempo, seria três vezes o valor inicial, conforme foi explicado em outras sessões aqui na Câmara de Vereadores. Então, o que foi cobrado é a questão da agilidade. Ah, eu tenho 15 dias. Como eu já falei, você não precisa esperar 15 dias. Se você quer trabalhar, no outro dia você já corre atrás das informações. Como todos os vereadores aqui estavam presentes no dia da explicação, foi perguntado, alguém tem dúvida? Ninguém tinha dúvida. Me causa estranheza, depois, no último dia, hoje, no período desse dia ser protocolado, um ofício pedindo informação referente a um projeto que já está há duas semanas aqui na Câmara. A vereadora fala que está apenas uma semana. Na verdade, já deveria ter se atualizado dos projetos que tem na Câmara. Porque, na verdade, a vereadora não é só de segunda-feira. A vereadora é dia após dia. Creio que outros vereadores aqui já recebem questionamento todos os dias. Não refrente só à questão da iluminação pública, mas de outros questionamentos. Então, só para terminar utilizando a palavra da vereadora Thais, só para colocar essa situação. que fala a questão de mentira, mas, na verdade, o que acontece aqui é que a gente tem que expor para a população. Para a população ficar ciente, assim como outros já viram. Seria isso, presidente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.